A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Toda a família já está mimimando Todo amor que estou sentindo É resultado do amor que estão me enviando Sei o quanto fui planejado Obrigado meus papais Por cada batalha e não terem desistido E tentado O coração está dividido Uma hora eu acho que é menino Outra hora eu acho que é menino Então não vou dar palpite Porque não deu até eu errei Menino Menino? O que você acha? Menino Nos construindo Quem será que acertou? Um menino A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é? A CIDADE NO BRASIL O que é? O que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parabéns!